Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Zelda Wind Waker galera Vamos continuar aqui a nossa épica aventura e eu trago esses vídeos de Zelda Wind Waker Porque, pra quem realmente curte galera, porque tá tendo pouquinhas de utilizações Quase ninguém gosta de Zelda Wind Waker, porém eu tô trazendo essa saga do herói Pra vocês que curtem e você que curte galera, deixa aquele seu like aqui pra apoiar a série Pra ver se a gente consegue divulgar ela um pouquinho e a ajuda de vocês Vai ser fundamental aqui pra nossa série galera Por favor, deixa aquele like insano que só vocês sabem dar Bom galera, nós conseguimos a garra no último episódio e nós temos que usar ela aqui já Aqui nós vamos numa região totalmente inexplorada Porque a gente não tinha essa garra pra ir andando por aqui igual um cocodilho Pera aí, deixa eu botar o link certo, senão a gente vai pular Senão a gente vai pular de lado galera Caraca, eu vou ter que pular de lado mesmo mano Não acredito Bom, se bem que eu posso pular de lado ali, porque a região é longa Vai Deixa eu botar já certinho Porque assim se eu bater eu bato na parede Essa parte da garra tá muito boa mano Nós temos que entrar ali dentro agora, dentro da caverna novamente Pra ver o que que tá aterrorizando o venerável Valu galera Tem alguma coisa incomodando o venerável Valu e nós temos que ver o que que é Tem alguém puxando o rabo do venerável Valu O venerável Valu pra quem não sabe, pra quem tá pegando agora por aqui de primeira vez É o dragão sábio que a gente precisa Ah, tu caiu né, vou te ajudar Ha 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 Não vou te ajudar nada rapaz Pera aí Morre Vai morrer né Não morreu Morre Agora morreu Beleza Ok Brotou um baú lá embaixo Ok, já viu onde brotou o baú Deixa eu pegar o colar da felicidade Nice Tá galera Seguinte Seguinte Temos que cair Temos que cair Então pra isso a gente tem que cortar a corda Ai caraca, me ferrei Queimei o rabo ainda Queimei o rabo pra ficar esperto Sou uma besta Já começamos aqui dentro da 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 masmurra Eu acho galera Que temos que cortar essa corda Beleza, é isso mesmo Tá vendo que a corda tá aqui cortada Tá aqui cortada não Onde ele passou Cortou uma Ou não Caraca, eu tô com medo de De dar um golpe aqui Beleza Vamos cortar tudo galera Beleza Eu acho que se eu cortar esse aqui Ele já cai Não caiu Não caiu Porém Caraca Sai daqui seu pote de esterco Ah, vamos tacar fogo na corda galera Ai não cai não Ah, beleza, beleza Beleza Pensei que ia cair Beleza Vamos tacar fogo na corda Pra ver Se é assim que funciona Tá, vamos ter que nos matar galera Porque a corda Ah, beleza Ó Deixa eu ver aqui Ei, ei O que foi moço? Não viu o cofre que apareceu lá embaixo Na ponte pendente? Eu vi Pense no que pode fazer para pegar Beleza Nós temos que descer aqui Eu vi que deu uma coisa de água aqui galera Deu uma coisa de água aqui Então Quando der aquela coisinha de água de novo Ou a gente consegue pular ali embaixo agora Eu acho que a gente consegue pular aqui embaixo galera Eu acho que a gente consegue pular direto Que o link não se machuca em queda Boa 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 Que venoninho Hahaha Mais um colado na felicidade Eu não quero saber de colado na felicidade Eu quero chegar no venerável valor No monstro Que está prendendo O rabo do venerável valor Que está puxando E incomodando ele toda hora galera Essas coisas de água Acho que vai servir para a gente voltar Ou não Chegamos na 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 gaiola Chegamos na gaiola Beleza Aquilo ali mexe Temos que cortar Aquela corda Certo Beleza Vamos para ali então E vamos cortar essas cordas aqui Vou ficar aqui no meio E vou dar o rodadão Estão ligados né Pronto Assim a gente corta as três Uma vez só Porém a água está aqui embaixo Segurando a gente Porque se cortasse uma só galera Ele ia pender Ó Beleza Ele ia pender E o que que ia acontecer Opa Beleza E a gente ia ficar pendurado Pela corda Poderia cair Ia ficar pendurado Não A gente ia cair né Daquele balanço Isso aqui é uma masmorra galera Cheia de passagens secretas Nós temos que descobrir Esse caminho Não temos nenhuma chave Nenhuma chave pequena Para abrir Ó Tem aqui uma porta com grade Ok O que que você faz Será que a gente tem que ir para a ponte galera Será que nós temos que ir para a ponte Deixa eu ver Deixa eu ver o que ela faz Ele coloca Ah não temos nada Tá aqui ó Tá aqui Tá na minha cara mano E eu não tô vendo Vamos colocar nosso gancho aqui E vamos pular para algum lugar interessante Eita Ah vamos voltar para trás Caraca esse morcego Vou me atrapalhar mano Ai corre Menorinho Beleza Beleza Somos muito inteligente Ou não Hahaha Somos sim Beleza Ok Deve haver outro por aqui Ah é um só galera Porém nós temos que virar O nosso gancho Vamos nos pendurar aqui ó E a gente vira a direção Que o link tá se balançando Aqui Exatamente Beleza Agora vamos pegar impulso de novo Cara eu amo essas fases assim Que a gente tem que descobrir O que tem que se fazer Deu bom Eu tô vendo outro pauzinho ali Tá O meu medo é que essas plataformas aqui Elas caiam mano Mas eu acho que não vai cair não Tão presa Numa corrente tão firme Que eu acho que não vai cair Beleza E a gente pula de primeira mesmo A gente vai de primeira Porque nós somos um bichão Tu é monstrão Eu sou um monstrão Nós somos um monstrão Beleza Tem ali um baú Muito importante Que ele tá rodeado de fogo Galera Pra gente Tapar esse fogo Tem que pisar nesse botão Mas se a gente sair Assim a gente sai de cima do botão O fogo volta Ou seja Como que a gente faz Ó Como faz Como faz Assim ó Se liga Se liga no tio Venon Beleza Beleza Vai Venoninho Vai Venoninho Beleza Fica aí Hahaha Nosso primeiro baú gigante Galera Nosso primeiro baú gigante Nosso baú gigante Parece que eu tô jogando Clash Royale Clash Royale Pegamos a chave do Do chefão Beleza Só precisamos voltar agora Na chave Na porta Onde tá o chefão Só precisamos voltar Onde tem aquela porta Do chefão Galera Do boss Ei caraca Morcego de fogo Me aterroriza Morcego de fogo Me aterroriza tanto Eu não sei porque Eu tenho tanto medo Desse bichinho Vai Venoninho Vai que nós somos pulador Rapaz Nós somos aventureiros Ai E não vamos levar A flechada no joelho Fechou Quem entende Referência disso Sobre o que eu tô falando aí Galera A galera entende Que a galerinha É fera Mesmo assim Me acertou Mesmo assim Me acertou Tá Tem que virar Para a esquerda Eu acho que É para a plataforma Mais alta Que tem ali A gente já vira aqui Já vira Eu não sei se na altura Que a gente tá Se vamos conseguir chegar ali Não, não, não Link Só se balança Só se balança Balança, balança, balança Balança, balança Agora foi Nice Hahaha Sou o descobridor Dos sete mares Maninho Sou o descobridor Dos sete mares Caraca Drop em coração Drop em coração Tio Vênum Precisa Opa Isso Drop em coração Que o tio Vênum Precisa de coração Tá Temos que voltar Para ali de novo Temos que voltar Para ali de novo Não, morcego Se ele me encostar Eu acho que eu caio Galera Se ele me encostar Eu acho que eu caio Caí antes Caraca Maldito Velho Certo galera Eu só tive que voltar Aqui para o inicio Haha E com certeza Aqui Tá aqui cara Eu tive que sair Fora da caverna Muito fácil Eu não sei porque Eu me perdi um pouquinho Ali quando tava jogando Mas depois foi sempre Para andar Sempre andar Beleza Dessa vez eu não preciso Jogar a água Até porque eu tenho Isso aqui mano Até porque eu tenho Isso aqui Nem tem balde d'água Também para a gente jogar A gente só consegue Mesmo atravessar Boa Matamos ele mesmo Galera Opa Era isso que eu queria Era isso que eu queria Coraçãozinho Abre aí Olha galera Nós obtevemos O primeiro brasão Do guerreiro Lembram do velho orca Que apareceu No primeiro episódio Então Quando a gente Colecionar Dez brasão De guerreiros Nós vamos lá Conversar com o velho orca Que ele vai nos dar Alguma coisa Muito 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 interessante E eu preciso Da carta náutica Também Para eu saber Onde fica Cada ilha A carta náutica Eu acho que a gente Vai conseguir Com o sapo Do redemoinho Vamos abrir aqui A porta do boss E chegamos No cara No cara Que está incomodando O rabo Do valu Fica toda hora Dando beliscãozinho No rabo Do valu E ele fica tristinho Olha ali O rabo Do valu Olha lá Olha lá o rabo dele O rabo dele Está dentro da montanha E o cara Fica ali Então não me assusta Eu queria acertar A corda No olho dele Está ligado Mas a gente Precisa pegar Os baldes de água E tacar Aqui no chão Não Não são baldes de água São um coração Aqui Beleza Entendi Entendi Certo galera Para a gente matar ele É muito simples É só não cair na lava Mentira Se liga como é fácil Olha A gente tem que mirar No rabo Do venerável valu Olha Nos pendurar ali O valu Vai sentir uma dor Mas é uma dor necessária Valu Foi mal aí mano E essa pedra Vai cair em cima Da cabeça dele E vai começar A rachar A carcaça Do monstro Galera Isso é interessante demais Beleza Recuperamos o coração Deixa ele surgir Olha Ele ressurge E recoloca A carcaça Na cabeça Do venerável No rabo Do venerável valu A gente vai tentar Acertar daqui galera Beleza Assim vai ser fácil Eu acho Vai cair mais uma vez A carcaça Na cabeça dele E a gente vai cair Ele já Ai Toma que ele não puxa fogo Ai Cai aqui Acerta Não acertei galera Cai na parte de baixo Agora vai ser difícil Beleza Beleza Galerinha Só precisa mais um Só precisa mais um Vamos ficar aqui Apontando Para a cauda Do venerável valu Ai por favor Desce cauda Desce cauda Beleza Eu acho que foi Foi Muleque bom Vamos quebrar Essa carcaça De ferro dele Galera Deixa eu virar aqui Deixa eu virar Beleza Não, não Não desce Assim não vou conseguir Pular ali Galera Assim não vou conseguir Pular ali Não deu Cair na cabeça dele Por favor Eu acho que agora Já vai ficar vulnerável Ao ataque Galera Quebrou a carcaça dele Vai quebrar a carcaça dele Boa Agora ele já fica Vulnerável ao ataque Esse olhinho galera Esse olhinho já fica Vulnerável ao ataque Beleza Não vendo Eita caramba Eita carambola O rabo do venerável Fica ali ainda Não Deixa eu ver Deixa eu ver Caraca Vai me matar Nisso mesmo Vai me matar Nisso Deixa eu ver Deixa eu ver Se faz alguma coisa Mas eu acho que agora Não tem mais nada Para a gente se pendurar Ah mas vamos cair aqui Vamos pegar mais Mais coração Galera Isso é bom Isso é bom Isso Venominho Dois coração Isso Pega o outro Beleza Beleza Caraca Vai acertar aqui em cima Acertou aqui em cima E eu ainda tomei dano Da lava galera Ainda tomei dano Da lava Beleza Relaxa Ainda queimei meu rabo Vamos fugindo Vamos fugindo Para o ladinho Assim que ele abaixar A gente tenta pegar O olho dele Vai mano Beleza Beleza Cai aqui mano Joga outro Joga outro Lá no cemite Ok Não jogou Deixa eu jogar isso aqui No olho dele A gente consegue puxar Galera O olho dele Para a gente Isso é excelente Isso é excelente Caraca Foz Venom Puxa o olhinho dele Para tu Venom Beleza Matamos Matamos Faltando um coração De vida Conseguimos matar O bicho Ruim Vai virar obsidian Vai congela Vai Congelar não Vai virar Solidificar Aí Beleza E nós vamos ganhar Galera O nosso primeiro Pedaço de coração Que vai aumentar Nosso coração Olha a cabeça dele Aí mano Olha a cabeça dele Caraca A gente vai passar De três corações Para quatro corações Olha a felicidade Que o link Que o link Que o link ficou Certo E aí Beleza Virou tudo obsidian Ninguém mais Está puxando O rabo Do venerável A gente precisa Pegar o orb De din Galera Beleza Pegar aqui os Coração Nice Deixa eu pegar aqui Meu coração De verdade Obtivemos um Recipiente De coração Esse é um Recipiente Completo A gente consegue Pegar também Pedaços De coração Galera Que formando Quatro A gente completa O nosso coração Vamos entrar aqui Nessa passagem Secreta Que é uma espécie De portal Que eu acho Que vai nos levar Aonde está O venerável Valor O dragão Ancestral O dragão Lendário Mano Tenho quase certeza Disso É aqui mesmo É aqui mesmo O Valor Agora vai parar De ficar brabo Vai tirar o rabo Do buraco Para quem Tu for botar O rabo Naquele buraco A menininha Não sei o que está acontecendo O Valor Traba O Veno Está tentando Ajudar ele Quando de repente Desaparece A nuvem sombria Que parava Sobre as terras Das águas Dos carteiros Aqui E o Valor Vai ficar feliz É É claro E agora O filho Do mestre Vai poder pegar A escama Do Valor Galera Para criar asa Olha onde eu nasci Vocês viram ali Aquele Olha lá Aquela corrente De bombas Lá atrás Venom Olha ele Olha o menininho Aí bobinho Vamos Comale Fala comigo Seu menino Mimado E aí Comale Medli me contou Tudo Venom Obrigado Desculpe Por ter duvidado De você Está desculpado Comale Está desculpado Espero poder Chegar a ser Como você Algum dia Com muito esforço Tu vai conseguir Claro que sim Não é verdade Venom Ele não sei Ele é muito medroso Talvez Talvez A orbe De Dean Galera Que a gente precisava Tanto Quero te dar isso Nós precisamos pegar Três orbes Galera A partir de agora Serei valente E já não terei Que fugir Das coisas Que não gosto Boa Comale Pelo menos isso Você obteve A orbe De Dean Sagrada esfera Sagrada esfera Que esteve Desde os tempos Imortais Sob custose Dos ornes Olha o Valu Lá em cima Boladão Olha E rapá O venerar Valu Também está Agradecendo Venom Disponha Está na língua dele Galera A gente só consegue Entender o que o Valu Fala depois que zerar O jogo Aí a gente consegue Descobrir o idioma dele E aquelas letras Que apareceram estranhas Se a gente for jogar De novo Aparece escrito normal Disse para usar O vento dos deuses Está entendendo? Sim O vento dos deuses Do vento Se referia a um dos deuses Do Altai Eu já fiz isso Ah O venerar Valu Também chamou você De herói Eu sou o herói Eu sou o herói lendário Porque ao menos Para nós É verdade É um autêntico herói Vou ver o venerar Valu Vai lá Vai lá Comale E logo irei visitá-lo Com asas mais bonitas Que já viu Ok? Beleza Comale Eu acredito em você Ou não Hã? Comale Já foi Já foi Obrigado Venom Espero vê-lo novamente Conseguimos Concluir galera A nossa missão Aqui Na ilha dos Ornes Olha a tenda do Ted Vamos falar aqui Vamos aqui na tenda dele Vamos ver se tem algo Vamos ver se a gente já consegue comprar bomba Ou saco de bomba pelo menos Terry Terry Não é Ted E aí Terry Olá menino Bem vindo Bem vindo a loja do Terry Onde poderá encontrar de tudo Quer vender algo? Mostre-me também Que pagaria um bom preço Beleza Saco de iscas Para a gente levar iscas E isca multiuso Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos comprar um saco de iscas Vou levar assim E vamos comprar iscas também Para a gente jogar no mar Que alguns peixes vão nos trazer Mapas do tesouro Ou coisas boas Genial Nunca esquecerei de você Beleza Calma que eu quero comprar mais Terry Com 30 pontos Mude para que lente pata Menino Beleza A gente tem um ponto Galera Vamos comprar aqui também Uma porção com 3 Gostosuras 3 iscas Multiuso Dá para jogar para o porco Galera Ou dá para jogar Para o peixe Beleza Relaxa O que é aquela cabaça ali Mano Relaxa Terry Eu já sei disso Fruto de ajim 10 rupes Só se vende aqui menino É verdade Aproveite Fruto de ajim 10 rupes Eu vou levá-la Eu não sei Eu não me recordo Para que esse fruto serve Mas com certeza Ah Para a gaivota Ah A gente controla a gaivota Galera Beleza Quando tiver a gaivota perto A gente usa e A gente controla ela Adeus Terry Muito obrigado Fiquei muito satisfeito Em comprar os teus itens Vimos na tenda do Terry Como? Estilo Afeganistão Olha nós aqui no navio Vira para mim Link Ó Muito bonito Muito bonito Porém Tenho que voltar Olha ali galera Quando a gente tiver Bombas Vamos tacar uma bomba ali ó Para desbloquear aquela pedra Eu não consigo botar em primeira pessoa Não faz mal Vocês já viram Bom Deixa eu falar aqui com máscara vermelha Olha ali um carteiro Pera aí Deixa eu ver o que esse carteiro aqui tem Se ele tem alguma missão O que que tá querendo carteiro? Você não é desta ilha né? Não sou Mas eu pensei que tu ia me dar a carta Eu entregaria a eles cara Eu seria um herói Vamos falar com máscara vermelha Parece que o Ganon havia enviado Seus monstros para este lugar Sim cara Isto significa que não há tempo a perder Encontre o seguinte orbe Devemos rumar para o sul Vamos lá Beleza galera Para a gente rumar para o sul Já que a gente controla o vento agora É só a gente Tocar a canção do Sobe aqui mano O filme tá subindo Eu tô apertando Querendo subir Deixa eu falar com ele de novo Desculpe Mas não podemos navegar Até o vento sobe para o sul Relaxa então Que eu vou tocar o vento agora Eu vou tocar o vento agora para o sul Beleza Beleza vamos vir para cá Máscara vermelha abusado né Abusado mano É Espera aí É cima Trás Frente Exatamente Melodia do vento Vamos colocar ele indo para o sul Galera a gente comanda aqui o vento agora Sul Ó Já mudei a direção do vento Tô me tornando Um cara Tô me tornando Um mestre dos ventos mano Um mestre dos ventos Deixa eu subir Agora já subindo Máscara vermelha Abusado velho No entanto galera O nosso vídeo vai ficar por aqui Espero que tenham curtido Não esqueçam de avaliar Deixando aquele super like É importantíssimo Eu agradeço demais Muito obrigado por assistir Um grande abraço Fiquem Bem Hahaha Hahaha